Coração bate acelerado, a mão tá suada, dia de conhecer o campeão. Vai ter Brasil e Ucrânia, daí em pós. As cartas estão na mesa, não dá mais pra adiar, chegou o dia da gente gritar é campeão do mundo. Eu, Gustavo Vilani, ao meu lado, Caio Ribeiro, direto do estádio, Luzail Esteiro, vamos nessa. É Brasil contra a Ucrânia. Vilani, essa é a partida que todo o planeta do futebol para pra ver a cada quatro anos. Chegou o dia da grande final da Copa do Mundo FIFA. Chegou a hora de conhecer a melhor seleção do mundo, de ver quem vai levantar a taça mais cobiçada do esporte. Segue a escalação do Brasil. Ederson no gol. Marquinhos é titular com Thiago Silva no miolo da zaga. Rafinha tá escalado com Vinícius Júnior jogando aberto. E Richarlison fecha a escalação do ataque. Na tela, a escalação. Olha, Caio, é um 4-5-1. Conta pra gente. Ele tá querendo proteger a zaga e congestionar esse meio de campo, Vilani. Dificultando bastante a transição ofensiva do adversário. Mas e pra ganhar o jogo? E pra atacar? É importante que a galera se apresente lá na frente. Começa a partida. Final da Copa do Mundo FIFA da EA Sports. Zygankov. 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 Manda direto pra fora, pra nível da defesa, Caio. E foi um lance bonito, Vilani. Arriscou de vôlei e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Neymar com ela. Cruzada pro Vini Júnior. Chega bem pra mandar o cruzamento pra longe. Eles avançam no campo inimigo. No miolo da área vem bola cruzada. Gol brasileiro na decisão da Copa do Mundo FIFA. Pra abrir o placar do jogo. Vamos rever o gol. A bola vai pelo alto pra área. Dali não dava pra errar. Ele ficou na cara do gol. 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 Apita a arbitragem. Vamos nessa. Segundo tempo. Brasil à frente no placar. Stepanenko. Yarmolenko. Yarmolenko. Corta o passe dentro da área. Bola com o Alexandro. Ele vacilou. Perdeu a posse da bola. Yarmolenko. Tembilo com a bola. Neymar, olha o gol. Ah, queima a roupa sensacional, Caio. E a finalização foi de muito perto, Vilani. Ele foi bem demais. Afastou mal o cruzamento. A bola ainda tá viva. O cruzamento para na marcação. O cabeceiro passa longe do gol. Sem trabalho para o goleiro. Mérito da defesa. Eles estão tirando espaço e não dando liberdade pro cabeceiro. Bom corte. Eles vinham com o perigo. Neymar com ela. Rafinha com ela. Danilo. Esse é Casemiro. Pro Richardson. Recebe Richardson. Passa longe. Muito longe do gol. Ele tentou a bola colocada. Pegou mal. Tiro de meta, Caio. Mal? Foi péssimo. Pegou na orelha da bola. Stepanenko. Ganha a campo a Ucrânia. Vai pra cima do ataque. Que chance. Vai empatar. Não passa da zaga. Bombo Richarlison. A bola troca de lado. E arenchou. E arenchou. E armoleco. Para no meio do caminho. Alexandro. O Brasil perde a bola. Dá nele bola. O campo acabou. Que isso. Casemiro. Casemiro. Enfia a bola. Atenção. Cortou a zaga. Sensacional. E arenchou. Sigankov. Pode vir. Ataque perigoso por aí. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem. A bola com paciência. Pega o goleiro. Boa defesa. Vem escanteio. Será que sai o gol de empate? Ederson. Tava na bola. Que passe por cima. E não deu certo a jogada. Tinha potencial. Não deu em nada. Corredor livre na lateral. Pressionou bem e cortou. Neymar. Vem Neymar no ataque. Arriscou o lançamento por cima. Na bola. Só na bola. Deixaram o ataque chegar. Foi lá e salvou na hora certa. Lateral está livre. Pode carregar. O Brasil perde a bola. Erra o passe. Malinowski. Recebe armolenco. A bola gira de um pato para o Doutor. E se busca um buraco na defesa. O ataque marca a saída de bola. E recuperou no ataque. Travada a finalização. Saiu a jogada. Saiu o ataque. Arrisca para o gol. Gol! De empate. Tudo igual. Final eletrizante, Caio. O jogo promete, Vilani. Os dois times vão com tudo para cima. Nesse lance, eles seguiram a risca o famoso tic-tac. Privilegiaram a posse de bola. E daí vem uma paulada à média distância. Nenhuma chance de defesa. O FIFA em forma. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Bom! Bom passe pelo alto. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Rafinha. Neymar gosta. E tem a bola. Vinícius Júnior dá para bater. É agora. Gol! Para deixar a equipe à frente no placar da grande decisão. Um gol importantíssimo. Mas ainda tem muita bola para rolar. Golaço! Alô, Bebeto! Alô, Zidane! Ele pegou a bola do jeito que ela veio na cara dela. Chicotada a bola para o fundo do gol. E é tão bonito quando você pega assim, de voleio, de primeira. Golaço! Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Está visivelmente machucado. Não dá mais para ele. Malinovski. A Ucrânia vai descendo. Olhando o ataque. Desarme preciso na área. E Charlisson. Casemiro. Toque para o Vinícius Júnior. A chance é boa. Será que é agora? Passa que passa, Zunindo de Cavadinha. Sobre o gol, Caio. Vilani, mas essa ele deu o azar. Um pouquinho menos de força na conclusão. E ele podia partir para o abraço. Vinícius Júnior desperto. Sai da marcação. Carrega. Vai jogando no sofrimento. Arrasa. Está machucado. Arbitragem a ponta. Indica mais um minuto de acréscimo. Recupera a posse de bola no carrinho. Boa bola do Neymar. Defende. Não deixa passar. Termina a primeira etapa. Intervalo no Musaio Bistelho. Rola a bola e se ela rola. Deixa ela rolar. É o segundo tempo. Final da Copa do Mundo FIFA. Recebe Paquetá. Livre, livre. Sobra campo ali. Gol! Gol! Para ampliar a vantagem na grande decisão. Dois gols de vantagem. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E o Neymar recebeu e fez isso aí. Deu só um toquinho para encobrir o goleiro. E marcar um golaço de cobertura. Bola rolando. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Bondus carrega como dá. Está difícil para ele. Está machucado. Stepanenko. Recebe Armolenko. Tenta dali. Opa! É só tiro de meta. A Bilidol na veia a cada 8 horas. Casemiro. Esse é Richardson. Faltou atenção. Perderam a bola. Zinchenko. Recebe Armolenko. Manda direto. Chega para travar. Vem o escanteio curto. Recebe Armolenko. Alexandro corta o passe. Vai bem. Neymar enfiou. Vai bem. A defesa toma numa boba. Com ela, Casemiro. Bateu Neymar. Faz a ponte. Salvo o goleiro. Escanteio. Rafinha bateu. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Defendeu. Que toque de cabeça. Que defesa, Caio. Sensacional. Porque a cabeçada foi muito bem feita. Defesa com um grau de dificuldade altíssimo. Boa interceptação. Ele leu bem a jogada. Rafinha. Boa bola para correr. A bola para no goleiro defesaça de muita coragem. O Caio. Vilani, ele não pensou duas vezes e mergulhou nos pés do jogador. Recebe Paquetá. Intercepta na área o passe. Dá para ver que ele está sentindo a lesão. Vai carregando e se carregando, se esfarelando em campo. Falta. Mas segue o lance. Tem vantagem. Vai fazer para descontar. Bloqueia. Ainda tem perigo. É, para quem achava que ia passar batido. Olha só. Veio o cartão amarelo. Defendeu o goleiro. A cabeçada veio fraca. Fácil para ele. A ideia era tirar do goleiro. Mas ele não conseguiu. Liso, escapa da marcação. Carimba a defesa. Boa recuperação de medida pesada. Ele fica de pé. Rafinha com ela. Corta o passe dentro da área. Malinovski. Dá para sair o contra-ataque. Bem, bem na zaga para cortar o cruzamento. Neymar. Alexandro. Neymar. E agora, quero ver... GOOOOOOOL! De voleio! Lindo chute! Manda para o fundo do gol! GOLAÇO! Alô, Bebeto! Alô, Zidane! Ele pegou a bola do jeito que ela veio na cara dela. Chicotada a bola para o fundo do gol. E é tão bonito quando você pega assim, de voleio, de primeira. GOLAÇO! 4 a 1 no placar. A bola volta a rolar. Vai jogando como dá. Está sentindo a lesão. Ele vai na pura raça. ZINCHENKO! IARENCHUK! Grande desarme para acabar com o ataque! Rafinha. Enfiou! Bola rápida! Parou, parou! Não está valendo mais nada. A arbitragem pega o impedimento. O que aconteceu, Caio? Vilani, a intenção da jogada era boa. Mas a execução deixou um pouco a desejar. Partiu cedo. Estepanenko. Zigankov. Entra bem. Desarma. Esse é Richardson. Ei, garotão. Se lambuzou todo. Deu de graça. Que bola enfiada. Vamos ver. Bombo Richardson. Ai, 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 ai. Pode ser agora. Defendeu. Fecha o gol do mano a mano. Cresceu no momento certo e fechou o gol. Foi bem. Rebate o goleiro. Está viva. E o lance terminou sem perigo. Neymar com ela. Rouba limpo para acabar com a festa. Vai tentar armar o contra-ataque. Ela sai desviada. Ela sai desviada. É escanteio. Atenção. Escanteio na área. Corta em cima da linha. Caio. Ele foi salvador nesse lance. Vilani tirou no limite. Alexandro. Cochilou. O time do Brasil perdeu a posse. Está com uma lesão. Está sentindo. Está claro na imagem. Veja só. Quero ver. Nananina não desta vez. Pega o goleiro. Se o goleiro não salvasse. Era o segundo gol dele hoje. Escanteio cobrado. Atenção. Alexandro. A posse da bola muda de lado. Que chance. É. Pênalti. Não dá para reclamar. E olha. Ficou por isso mesmo. Nada de cartão, Caioba. Pegou leve demais nesse pênalti, Vilani. Gol. Frio. Ele joga em tranquilidade para o goleiro e toca no fundo do gol. Recomeça o jogo. 4 a 2. Rabinha com ela. Intercepta na área o passe. 43, segundo tempo. No mano a mano. Para fazer. Gol. Para sonhar com o empate. Falta um finalzinho de jogo. Gol. Está 4 a 3 no placar. É isso mesmo. Dá para partir na lateral. Saiu sozinho com a bola. Tem que tomar habilidol a cada 8 horas. Antecipe. Antecipe. Quarta na área. Acabou. O gol. O futebol conhece seu mais novo campeão mundial. O melhor time da Copa. Alegria, comemoração. Tudo merecido. Cougar. Cougar e hoje jogaram muita bola. Dividiram. Jogaram com raça. É uma conquista muito merecida. E que tem que comemorar mesmo. Então vamos para a tão desejada. A hora mais aguardada. A entrega da taça. Das medalhas. A premiação Caioba. Erguer qualquer troféu é uma honra gigantesca, Cougar. Mas o da Copa do Mundo FIFA é o auge máximo da carreira de qualquer jogador. É um sonho realizado. Olha a felicidade do elenco. Tem que comemorar mesmo. Dos momentos que ficam eternizados. Levantar a taça. No meio do campo com os companheiros para gritar. É campeão. Que momento.